4-1 4-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 7-1 7-1 8-1 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 9-1 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 10-1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIZADE NO BRASIL A CIZADE NO BRASIL A CIZADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Obrigado. Asteia Pati, 14.03, minutul 19. 15.03, minutul 19.32 de secunde. Alex, 16.03, minutul 20.12 de secunde. Asteia Pati, 14.03, minutul 19. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Minutul 23 20 de secunde A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa!